Salve Ogumegê! Salve Ogumbeira-Mar! Estrela, clareia a terra! Estrela, clareia o mar! Estrela, clareia a terra! Estrela, clareia o mar! Estrela, clareia a terra! Estrela, clareia o mar! Clareia, o gonga de Beira-Mar! Clareia, clareia o xilho do gonga! Clareia, o gonga de Beira-Mar! Clareia, clareia o xilho do gonga! Clareia, clareia a terra! Estrela, clareia o mar! Estrela, clareia a terra! Estrela, clareia o mar! Clareia, clareia o gonga de Beira-Mar! Clareia, clareia o xilho do gonga! Estrela, clareia o bonga de beira-mar Estrela, clareia o cilho no bonga Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o bonga de beira-mar Clareia, clareia o cilho no bonga Clareia o bonga de beira-mar Clareia, clareia o cilho no bonga Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o bonga de beira-mar Clareia, clareia o cilho no bonga Clareia o bonga de beira-mar Clareia, clareia o cilho no bonga 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 Clareia, clareia o cilho no bonga